Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês meus usadinhos dessa semana. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, essa semana eu usei esse shampoo e condicionador aqui da Salon Line. É muito bom esse shampoo e condicionador aqui, deixa os cabelos muito hidratados, ele é maravilhoso. Então, usei essa máscara aqui, também da Salon Line, que é o SOS Bomba, é maravilhoso, meu já praticamente já acabou, só tá só, acho que dá pra usar mais uma vez. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá só o restinho, mas essa máscara que é maravilhosa, eu amo. Usei esse sabonete facial aqui da Avon, que eu amo, ele é muito bom, deixa a pele bem limpinha, ele limpa, hidrata e refresca, ele é maravilhoso. Usei esse esfoliante facial aqui de argila rosa, também é muito bom, ele pode ser usado de uma, duas vezes na semana, eu uso uma vez só, ele é muito bom. Usei esse hidratante facial aqui, que é para durante o dia, muito bom. E o creme facial noturno que eu tô usando, é esse daqui, que é o da Nivea, que ele é 5 e 1, ele auxilia na reprodução celular, possui vitamina B5, renova a pele, hidrata profundamente, acalma a pele e deixa com aparência a pele descansada, ele é muito bom esse hidratante, que é maravilhoso. E de protetor solar, eu usei esse daqui da Natura, muito bom esse protetor facial, que eu amo demais. Usei esse perfume maravilhoso aqui, que eu amo, que é o Águas Lírio, muito gostoso esse perfume, que é maravilhoso. Usei o Free Hugs, que eu amo esse perfume, que são dias quentes que está agora, esse perfume que é maravilhoso, por causa do calor, ele é muito bom. Usei esse outro aqui, que é o Águas de Lavanda, eu uso muito ele para me dormir, ele é muito refrescante, muito gostoso. Usei o Equus Açaí, também, que é um perfume bem fresquinho, que eu gosto muito de usar ele no calor, ele é muito bom. Usei esse Body Splash, que é da Avon, que é o Flor de Lua e Pitaya, ele é maravilhoso esse Body Splash, que eu gosto muito dele. Usei esse outro Body Splash aqui, também, da Avon, que é o Flor de Laranjeira e Acerola, ele é super refrescante, maravilhoso esse Body Splash aqui. Usei esse hidratante maravilhoso aqui, da Paixão, que ele é muito gostoso, amo demais esse hidratante aqui, ele é muito bom. Usei esse hidratante aqui, da Monange, maravilhoso também, hidrata super a pele, deixa a pele muito hidratada, ele é muito bom. Usei esse outro hidratante, que também é da Monange, que ele contém vitamina C e vitamina E, também deixa a pele muito hidratada, ele é maravilhoso. Usei esse outro hidratante aqui, da Linha Encanto, da Avon, que é o Divino e Glorioso, fazia um tempinho já que eu não usava ele, essa semana eu usei, ele é maravilhoso, ele é o Ambers e Futsas Vermelha, muito bom. Também da Avon, da Linha Encanto, usei esse outro aqui, que é o Sedutor e é usado, de Amore Champagne, é um hidratante muito bom, hidrata super a pele. E por último, usei meu Ecos Tucumã, esse hidratante maravilhoso, que deixa a pele muito hidratada, também ele é muito perfumado, amo esse hidratante, que ele é maravilhoso. Então, gente, esse foram meus usadinhos dessa semana, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixem aí um like, se inscrevam no canal pra quem ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!